Voltei Bora mano, outra vez para a grita Vê se há luta agora 3, 2, 1, 2 O fogo б Se , já tem um gajo até lá em cima Vinha um gajo à minha frente, eu não supo onde é que ele caiu Realmente não estão 50 em gás Estão boas, mas é... Ah, bugou? Para ver... Vou chegar aqui Outra vez chegar Estou aqui tranquilo Já estou partido? Ai caralho Quem cai em baixo? Estás em baixo? Não estás não? Tudo visto Foda-se Então se está tudo visto, sobe Foste das casas de banho? Foi Vitor, saímos por cima, saímos por cima Vitor Não precisas de... Foste das casas de banho, sobe Foi, foi, foi Foda-se Olha pessoal, eles estão... Tá um... Saiu da casa da nossa frente e... Pra... Pra loja Foram dois pra loja Bora já pra loja Vamos já pra loja Nessa casa da nossa frente não temos ninguém Certeza? Certeza Certeza Vitor chegava Ajuda Não Vai, me vá Aqui fora Aqui fora... Aqui fora... Aqui fora... Aqui fora... Eu vou passar com uma GL Foda-se, está a brincar, mano. Vai gastar. Ai, que terá. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Toma curar. Ainda falta. Há tempos que entrar em algum lado. Alguém quer uma M4? Tem aqui na casa. Eu já tenho. E uma caçadora. E de que cor? Qual é a cor? Qual é a cor? Qual é a cor? Qual é a cor? Verde. Verde ok. Qual é a cor? Qual é a cor? Está onde? Qual é a cor? Que quebrões. O que é isso? O que é isso? Tem aqui baú. Aqui não tem nada. Baú aqui não tem. Alguém tem rocket? Eu tenho um. Eu tenho, eu tenho. Toma, toma. Não. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Eu tenho dois. O max também tem. Obrigado. Gabrielzinho Duval. Obrigado pelo... Então. Pelo Fallon. Tem aqui mais. Obrigado. Tem aqui mais. Victor, olha aí. Obrigado. Mais dois. Vamos checar esta casa aqui em cima. Vamos. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Você está me ouvindo? Sim sim Foda-se tem que vir cara Tem airdrop lá no 210 Vou marcar mais ou menos onde quer Vou dar uma volta Espera ai que a gente já vai Já vi Já vi Está zoando Não tem ninguém Aqui eu não morro Estou subindo Espera por nós Sim sim Vou ficar perto da árvore Vamos ver aqui Nada Nada de sniper Tem escudo Sniper não Tem uma arma de mira É Poxa Isso vai Aqui ó Eu não gosto dessa arma Mas vou varar mesmo Mas vou varar mesmo Visão de águia Visão de águia 345 Fomos nós Nós já lá estivemos Já lá estivemos Mas nós estivemos lá Nós não usamos porta Agora vamos ficar um bocadinho Um bocadinho mais perto Entre procurar Procurar Uns bushets bacanas Temos planto aqui Veja 3 Exato Tirou-se para o E Deixa-os estar Deixa-os estar Vamos aguentar Vamos fazer um jogo mais soft Digo eu Se vocês quiserem entrar para cima dele Eu só quero ver onde é que vai fechar É para Fatal Fields E Alguém tem Sniper? Oh Vitor, Vitor, Vitor Não, não Ninguém tem Tens aqui Tens aqui Um item Para ti A minha frente Aí Vai ser aqui na ponta Dois Vai ser aqui na ponta Já estão a construir do outro lado da ponta Já estou a ver Bora, bora, bora Vamos para isto lado Bora Sim, eles vão nos ver Eles vão nos ver Acho que já nos viram Faz mal Faz mal da sua história Eles estão lá longe Eles estão longe Acho que estão a tentar vir para nós É? Ok Eu vi dois arrancarem ao mesmo tempo Olha, vamos aqui para cima desta montanha Sim, 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 sim Ótimo Eu vou agachar na moita aqui E está fora? Vamos, vamos Sim, sim, sim Eu sei mano, eu sei Eu sei que está fora Nós vamos aguentar um pouco aqui em cima Ok Até porque não tem cá ninguém E nós daqui temos visão para tudo lá para baixo Ok E vamos já ver se eles vieram atrás de nós ou não Não, 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 não Eu estou lá Eu estou lá Vamos atrás da minha Não tem uma Tá ali Vamos seguindo, Ogass Uma tempestade Ih, ai, ai Eu acho que a gente vai ganhar Boa Só digo isso Eu só quero isso Eu vou levantar um pouco a voz do DJ, peraí Vou ficar nessa casa Estão a construir ali para cima do monto. Aguenta mano, aguenta que ele foi der a cena de... Eu sei, ali a 30 estão a subir para cima do monto. Olha, olha, olha eles a subirem para cima do lado do monto. Se bem, vamos procurar buchas aqui para baixo. É que aqui ainda por cima estamos na negativa deles todos. Espero que sim. E na safe. Mas olha aqui. Eu aqui estou a safe e estou num buchas. Veja lá sair buchas para baixo. Já parei, já estou aqui. Ao menos granadas, alguém tem? Tenho 9. Eu tenho lança granada só. Boa, boa. Se a gente ficar sempre dentro de um buchas, E mesmo que eles construam, nós daqui de dentro começamos a mandar granada. Está tudo. Achas que vai puxar para aqui? Acredito. Talvez um pouco a nossa frente. Tem um airdrop lá no King já. Aguenta, aguenta, aguenta. Deixa eu ver. Vou marcar aqui. Um airdrop eu estou a ver a cair ali a 60. Está um a cair a 60. Por aqui. Milena se perdeu na tempestade. Olha eles lá em cima. Nenhum movimento. Olha eles assaltarem aí. Tua de cheiro a montanha dele. Eles estão a fazer a... Airdrop? Se o balão sumir é porque eles pegaram. Olha, buchas. Vou logo se enfiar no buchas. Olha aí. Ok. Já saí dentro da moita. Só faltam 11. Quero uma sniper agora. Agora o outro terá a correr a tentar arranjar a... Que o tipo assim que está. Fuck. Man, a parte boa é que a gente sabe onde é que eles vão acampar. A parte sim, tem que ir para lá. Deixa eu só ver onde é que ele vai acampar. Espera aí. Ele está muito perdido. Mentira, mentira. Deixa eu ver. Quando ele não tiver visão para nós, a gente vai... Eu não estou vendo. Está a descer a rampa. Está a descer a estrada. Quem vem da montanha aí do teu lado direito. Estás a ver aquela casinha de madeira? Ele está na... Olha gás lá em cima. Senta. Estou a construir. Nós vamos ter que ir para aquele lado. Sim, sim, sim. Agora a árvore estava na frente. Querem seguir por onde? Eu precisava de mais recursos. Bora, bora, bora. Para onde? Vamos descendo, né? O que é que a gente vai fazer? Podíamos ir pela esquerda. Queres ir pela esquerda? Vais apanhar com os outros dez das... Está bem, pode ser. Não são estes dez? Não saibam. É que aqui está a poe da porra, meu. Tem um airdrop lá, não sei porque eles não pegaram. Parece que eles estão saindo agora. Já devem ter visto. Estou construindo um castelo. Não querem ver aqui por baixo? Olha ali em cima. Olha ali em cima. Olha ali em cima a 60. Estou indo. Estou vendo. Eles acabaram de construir aquela ramp. Olha, tem player... Tem player a vir para cá. Tem player a vir para cá 330. Estou a ver. É só um. Tem uma bucha aqui. É só um. Ele está-me a ver, mano. Ele já me viu. Está atrás da árvore pequena. Está atrás da árvore pequena. Está atrás da árvore pequena. Quebrão. Estou sem shield. Tiramos o escudo. Que raiva, mano. Tá, já foi, já foi, já foi, já foi, pessoal. Vamos por lá. Vamos por lá. A gente mostrou onde a gente está. Agora vamos para lá. Precisamos construir também seria bom. Temos que entrar. Temos que entrar. É. Não vamos pegar o loot. Isso, putz. Isso mesmo. De onde nós estamos, nos 105, tem gente. Quando a gente estava olhando antes. Tem muitas por aqui. Aqui na frente, na frente. Lindo. Sozinho. Ai. Caralho. Já foi? Sim. Boa. Tem nós, mais quatro. É aquela time do outro lado. Alguém tem lança rockets? Eu tenho lança granadas. Rockets também serve. Se alguém tiver rockets. Quem dera. Rockets está aqui, olha aí. Eu já peguei. Eu já peguei, peguei. Acho que é só isso. Precisamos subir. Olha, olha que são dois times. Eles estão para lá. Os thieves. Então, deixa-os andar, deixa-os andar. Vamos dar a volta a ele. Eu espero de não ter ninguém por cima de nós. Tá. Que foda. Agora, neste momento. O final fight. Olha, morreu aqui alguém. Tô de granadas na mão já. Já tô de granadas na mão. Só tô avisado. Estão lá embaixo. Vê lá se estão por baixo. Vê lá se estão por baixo. Tá ali mais... Mais drops em baixo. Tem mais... Tem mais um lança granadas aqui, olha. A Wanda, a Wanda. Aqui, olha. Lança granadas. Aqui, olha. Só que não tem granadas. Eu vou. Eu preferir. Tem mais um. Beach Box. Tem mais um. Ui? Estão a disparar. Não sei de onde, mano. Mísseis, pessoal. Olha, da árvore, da árvore, da árvore. Eu atordoei uma. Fala, eles tão aqui embaixo nessa barraca. Nessa barraca. É? Já. Não vamos vá com granadas até a exaustão. Ganhamos. Vai ganhar, hein? Boa. Boa. Partimos tudo. Eu falei que íamos ganhar. Ganhamos em três. Eu botei dois só, mano. Só botei dois. Só botei um. Oh, tá ganhando. É assim que é mesmo. Mais nada. Sete. Sete. Cristianc… 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 Cristi… Crftcam. Banada. Codeslam… Blox… Como é que é? Gabriel. Obrigadão, aí! Bem vindos!